Os amigos, o Dr. Camacho Vieira. Amigos de Badarrós, amigos espanholas, eu tenho um prazer muito grande e uma satisfação enorme em participar aqui cantando o Fado de Coimbra, que eu canto há mais de 50 anos. Fui estudante em Coimbra e lá cantava naturalmente e pela vida fora nunca mais me divorciei. E para vós outros eu vou ter o prazer de vos dedicar o primeiro Fado, um Fado clássico de Coimbra, o Fado das Andorinhas, que fala na saudade e que diz quando elas voltam novamente ao seu beiral. Para vós todos eu vou ter este gosto de vos dedicar o Fado das Andorinhas. O Fado das Andorinhas Eu sou como as Andorinhas Se as duas saudades forem Eu sou como as Andorinhas Se as duas saudades forem Se as duas saudades forem Eu sou como as Andorinhas 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 Que os meus olhos se apartam Dos teus não lhes queiras mal Que as algorinhas que partem Voltam ao mesmo beirar Que as algorinhas que partem Voltam ao mesmo beirar Que as algorinhas que partem Voltam ao mesmo beirar Que as algorinhas que partem Voltam ao mesmo beirar Que as algorinhas que partem É o meu menino O meu menino é doiro Doiro é o meu menino Em levá-lo aos céus Enquanto for pequenino Em levá-lo aos céus Enquanto for pequenino Enquanto for pequenino Tão puro como luar Em levá-lo aos céus Em ensiná-lo a cantar Em levá-lo aos céus Em levá-lo aos céus Em levá-lo aos céus Em levá-lo aos céus Bem, eu costumo terminar Com um fado Que é com o que eu mino A Coimbra Coimbra menina e moça Eu vou ter também O imenso prazer em o cantar Oh, Ibrava, Nina e Mostar, Oh, Sinai Bernardi. Oh, Ibrava, Nina e Mostar, Oh, Sinai Bernardi. Não há terra como a nossa, Não há no mundo outra sim. Não há terra como a nossa, Não há no mundo outra sim. Oh, Ibrava, Portugal, Como a flor é do jardim. Oh, Ibrava, Portugal, Como a flor é do jardim. Oh, uma estrela é do céu, Como a saudade é de mim. Oh, uma estrela é do céu, Como a saudade é de mim.